Boa tarde, gente! Eu vou mostrar o meu ovo que eu ganhei. Gente, eu só não abro a geladeira porque tá cheio de ovo e se eu abrir vai cair, vai quebrar. Tem muito ovo de Páscoa, gente. Acho que tem uns 10, 20 por aí. É, uns 20 não deve ter, deve ter uns 13 por aí. Esse é o meu primeiro ovo de Páscoa que eu ganhei da minha querida Mama e Papi. Agora eu vou abrir. Gente, veio um bombãozinho preto, mas eu tava com muita ansiedade de comer, né? Eu já comi, ó. Veio duas partes, black e branco, que eu não sei falar ainda em inglês, ó. Ó o cheirinho, ó. Não dá pra você sentir do arinho, né, gente? Então, gente, eu vou comer. Tchau, gente. Ó, gente. Gente, adivinha qual que eu vou comer primeiro amanhã, tá? Porque amanhã aqui é o dia da Páscoa. Adivinha o que eu vou comer primeiro? Comente aí no comentário. Eu amo... Não posso falar esse grito. Deixe seu like e se inscreve no meu canal. Beijo!